Questão 85, que é outra questão também que traz um caso prático também que a gente tem que avaliar qual que seria a responsabilidade de um e de outro, tá? Vamos lá. Questão 85, um motorista de um automóvel de passeio trafegava na contramão de direção de uma avenida quando colidiu com uma ambulância estadual que transitava na mão regular da via em alta velocidade, porque é acionada a atender uma ocorrência. A responsabilidade civil do acidente deve ser imputada. Vamos lá. Antes de eu entrar para as alternativas, vamos avaliar esse exercício em si, que ele também traz uma pegadinha, ele traz alguma questão ali que pode nos induzir a erro. Vamos dar uma olhada. Olha, que mesmo ele diz, motorista de automóvel de passeio trafegava na contramão, ou seja, particular está errado, motorista do automóvel está errado, porque ele entrava na contramão em direção à avenida quando colidiu com uma ambulância estadual que transitava na mão regular da via em alta velocidade. Ah, então aqui eu estou vendo que o estado também tem culpa. Então, vamos falar sobre culpa concorrente? Calma lá. Por que acionada a atender a uma ocorrência? Então aqui, pessoal, vamos pegar os envolvidos na situação. A gente tem o particular. Perfeito. Particular, praticou alguma irregularidade? Sim. Entrou na contramão. Tá? E o estado? Praticou? A administração, que a ambulância... Tem responsabilidade? Tem responsabilidade? Ah, alta velocidade. Contudo, pessoal, eu afasto. Aqui eu não tenho responsabilidade, porque a alta velocidade da ambulância, ela é justificada porque ela estava atendendo uma ocorrência. Por isso que a ambulância está em sirene e tudo mais. Se ela for na velocidade comum, o indivíduo que precisa do socorro morre. Tem prejuízo. Então, por conta disso, essa alta velocidade da ambulância nessa situação, ela não é identificada como uma irregularidade. O agente público tem que agir dessa forma para cumprir a função dele. É a mesma coisa numa polícia e numa perseguição. A viatura da polícia está em alta velocidade. Muitas das vezes, entra contra a mão, faz manobras bruscas ali para conseguir efetivamente desempenhar a função policial. Está justificada. Está afastada. Qualquer prejuízo decorrente disso, dos agentes públicos. Então, aqui, impreentemente, o estado não tem culpa. Contudo, o particular entrou na contramão. Esse está errado. Ah, teve alguma coisa que justificou ele ir na contramão, pudesse isentar a responsabilidade? O problema não trouxe. Então, dessa questão toda, a gente tem, por um lado, um particular que estava errado e não trouxe qualquer razão o porquê ele agiu dessa forma, então, tem responsabilidade. E a gente trouxe, do outro lado, a administração. Então, a administração, nesse caso, ela, em tese, estava errada, porque é alta velocidade, só que essa irregularidade estava justificada porque ela estava tendendo uma ocorrência. Então, aqui, quem está errado nessa situação? Particular. Então, nesse caso, se a gente falar em responsabilidade, é apenas ao particular, ao civil. Então, a partir disso, vamos analisar as nossas alternativas. Alternativas. Primeira. Ao civil... Então, a gente vai falar aqui. A responsabilidade civil do acidente deve ser imputada. Alternativa A. Ao civil que conduzia o veículo e invadiu a contramão, dando causa ao acidente, não havendo nexo de causalidade para insergar responsabilidade do Estado. Pessoal, vamos também dar uma segurada aqui, tá? Depois a gente vê se essa é a correta ou não. Mas essa, aparentemente, é a nossa questão correta. Por quê? Eu só estou atribuindo a responsabilidade ao civil e ao Estado não, tá? Porque não tem nexo de causalidade para insergar nessa responsabilidade, tá? A conduta praticada pelo Estado em alta velocidade por meio da ambulância era totalmente justificada e exigida naquele momento, tá? Porque estava atendendo uma ocorrência. A do civil, não, porque entrou contra a mão. Alternativa B. Ao Estado, uma vez que um veículo estadual, a ambulância, estava envolvido no acidente, que seja na responsabilidade civil objetiva. Pessoal, não, tá? Se a ambulância estivesse em alta velocidade sem ser acionada para atender uma ocorrência, o motor estivesse lá por livre e espontânea vontade, aí sim eu falava em responsabilidade do Estado. Mas aqui a responsabilidade da administração está afastada porque era totalmente justificada e necessária aquele tipo de postura de agir em alta velocidade. Se ao Estado, sob a modalidade subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do motorista da ambulância. Pessoal, não. Tá errada duas vezes essa questão. Primeiro, nesse caso, como eu falei, o Estado não tem responsabilidade. Mas mesmo se tivesse, como que a ambulância estava em alta velocidade, foi uma ação que desempenhou. Então, a responsabilidade do Estado, se tivesse responsabilidade, seria responsabilidade objetiva. Tá? Devendo ser comprovada a culpa do motorista da ambulância. Não, pessoal. Porque se é objetiva, não precisa. Então, aqui está duas vezes errado. Por quê? Nesse problema, o Estado não tem responsabilidade, mas mesmo se tivesse, ainda que tivesse, o regime da responsabilidade é objetiva. Não é só objetiva. Porque aqui eu aplicaria, se tivesse responsabilidade, teoria do risco administrativo. Tá bom? Alternativa D. Tanto ao civil quanto ao Estado, sob a responsabilidade civil subjetiva, em razão da culpa concorrente. Não, pessoal. Tá? Duas vezes erradas. Por quê? Primeira, que o Estado aqui não tem responsabilidade, só o civil. Perfeito? Então, eu afasto essa ideia da culpa concorrente. Tá? E mesmo se tivesse culpa concorrente, se tivesse, o civil tem responsabilidade subjetiva, mas o Estado tem a objetiva, como eu já falei. Perfeito? Então, aqui também, duas vezes errado. E a alternativa E. ao civil que conduzia o veículo que responde sobre a modalidade objetiva no que concerne aos danos apurados na viatura estadual. Então, pessoal, aqui, aparentemente, correta. Só que o regime da modalidade, a modalidade da responsabilidade civil tá errada. é a subjetiva. Por que eu esperei... Então, a nossa questão correta aqui seria A. Ao civil que conduzia o veículo e invadiu a contramão, dando causa ao acidente, não havendo nexo de causalidade para ser já responsabilidade civil do Estado. Pessoal, por que eu pedi pra dar uma segurada aqui na alternativa A? Pra vocês analisarem o seguinte. A importância de vocês pegarem o exercício, destrinchá-lo, pinçar cada informação e fazer suas conclusões sobre o caso. Por quê? Nesse exercício em si, se você, de plano, verificar que só o civil tem responsabilidade, você já... Aqui, ó. Você já afasta uma, duas, três alternativas. Sua chance de êxito já sobe pra 50%. Você fica só entre duas. Perfeito? E se você tiver aquela noção básica do artigo 37, prago sexto, da noção do risco administrativo e tudo mais, você sabe que a responsabilidade do particular é subjetiva, não é objetiva. Então, com isso, você já leva na A, porque na E, ela joga a ideia de que a responsabilidade do civil seria objetiva, que não é. Perfeito? Então, a importância de você identificar um exercício, pinçar as suas informações, tá? Porque muitas das vezes dá um branco o candidato. Dá um branco no candidato, você não lembra o resto. Então, você tendo certeza de questões básicas, questões principiológicas, e você organizando isso na prova, eu sei que o tempo é gigantesco, mas dentro ali do possível, você grifando, você identificando, você organizando, você elimina as questões ridículas, entende? Então, aumentando as chances de êxito e economizando o seu tempo. Perfeito? Então, aqui, no nosso entender, seria a alternativa A. Por que seria a alternativa A? Pois não houve nexo causal da conduta da ambulância. Essa estava respeitando os trâmites legais, enquanto o condutor particular, não. Perfeito? Então, eu não falei para vocês que responsabilidade civil do Estado por ação é objetiva? Tá? O que que, na responsabilidade civil objetiva, eu avalio? Eu avalio a conduta, eu avalio o resultado e eu avalio o nexo causal. Tá? Então, aqui, o que que eu teria que avaliar? Conduta. O que que é a conduta? Viatura. Resultado. Prejuízo. Nexo causal. Eu tenho que ter alguma irregularidade que praticou esse resultado. Qual que é a irregularidade? Nenhuma. Por que? A administração estava correta em alta velocidade. Peraí, se ela estava correta, então o que que realmente provocou o resultado? O abelha que entrou lá no meio contra a mão. Entende? Então, aqui, a administração estava agindo de acordo com os trâmites legais e teve o acidente por força exclusiva do particular que tramitava contramão. Tudo bem? Então, a alternativa correta seria a alternativa A. que o que se adou! E a alternativa A.